Música Cumprimento a todos com a paz do Senhor e que esta paz, que excede todo entendimento possa estar sobre o teu coração e a tua vida quero agradecer a Deus pela honra de estar aqui pela confiança a parte de Deus também do nosso pastor presidente por nos dar essa oportunidade de poder cooperar trazendo uma palavra de Deus para a nossa meditação se você estiver com a Bíblia eu te convido a abri-la nesse momento em Êxodo capítulo número 15, versículos 23 ao versículo 27 onde a palavra do Senhor nos diz a seguinte expressão Então chegaram a Mara mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas por isso chamou-se o seu nome Mara e o povo murmurou contra Moisés dizendo que havemos de beber e ele clamou ao Senhor e o Senhor mostrou-lhe um lenho e lançou-lhe nas águas e as águas se tornaram doces ali lhes deu estatutos e uma ordenação e ali os provou e disse se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito porque eu sou o Senhor que te sara então vieram a Elim e ali haviam doze fontes de água e setenta palmeiras e ali se acamparam junto das águas amém estamos diante de um texto sagrado muito conhecido no início do capítulo 15 nós encontramos Deus dando uma das maiores vitórias da história da nação de Israel aqui nós encontramos Moisés Miriam e toda a nação de Israel louvando engrandecendo exaltando ao Senhor porque o Senhor de forma definitiva havia dado livramento das mãos dos egípcios e eles haviam sido tirados daquela terra tão difícil faraó com os seus cavalos seus cavaleiros seu exército veio atrás de Israel Deus abriu o mar o povo passa o Egito através do seu exército vem atrás mas quando o povo chega no outro lado Deus fecha aquele mar e os inimigos do povo de Deus os egípcios que vinham os perseguindo foram todos destruídos e ali a nação de Israel louva jubila se alegra canta na presença do Senhor é um momento de alegria de regozijo de felicidade era um momento de vitórias era um momento de milagres era um momento de maravilhas Deus havia dado grande livramento sobre a nação de Israel e a Bíblia nos diz meus amados irmãos em Êxodo capítulo de número 15 e o versículo 22 nós sabemos que é de fundamental importância na região desértica o suprimento de água mas o povo de Deus ao sair do mar vermelho andando e adentrando ao deserto de sul eles passam três dias e todo o suprimento de água ele ali acaba e agora o que fazer eles começam a procurar água para satisfazer a sede não só das pessoas mas dos animais que ali estão fazendo parte daquela comitiva que vai em direção a Canaã preparada por Deus e a Bíblia nos diz no versículo de número 23 que ao procurarem água eles chegam ao lugar mas este lugar ele está com águas amargas amargosas era uma água que possuía um mau gosto então eles batizam aquele lugar como Mara que no termo original hebraico significa amargura ou amargoso eles não puderam beber aquela água os animais não podiam beber aquela água e é interessante para nós dizermos isso neste momento de reflexão bíblica que muitas vezes o crente desfruta de momentos de vitória de alegria de felicidade de júbilo porém em muitos momentos Deus permite que nós passemos por caminhos de amargura e a Bíblia continua nos dizendo que ali quando eles se estabelecem em Mara eles tomam uma atitude que não agrada a Deus esta atitude foi a murmuração eles começam a murmurar contra Moisés contra Deus e eu estava meditando neste texto e pude chegar a uma conclusão Deus poderia levá-los por um caminho diferente até que eles chegassem a Elim que está no versículo 27 que nós lemos Elim significa descanso era o lugar onde estavam 12 fontes 70 palmeiras eram oásis em meio ao deserto mas Deus permitiu que eles passassem por Mara mas Deus ele se agrada do nosso sofrimento Deus ele tem prazer no nosso sofrimento de forma alguma a Bíblia nos diz que quando Jesus no capítulo 11 do evangelho de João ele vai a Betânia Lázaro já está sepultado há 4 dias e isso me chama atenção porque quando Jesus fala com Marta e depois com Maria a Bíblia nos diz que ele pede pra ser levado ao sepulcro e você sabe o que aconteceu naquele local? a Bíblia nos diz que quando ele chega ao sepulcro onde Lázaro está sepultado vendo o judeu chorando suas irmãs chorando e um luto que tomava conta de todas aquelas pessoas no versículo 35 do capítulo 11 a Bíblia diz que Jesus chorou e o que significa isso? significa dizer que Deus se importa com o nosso sofrimento muitas vezes ele permite a situação difícil acontecer para mostrar a sua glória para que o seu nome seja glorificado a vida do crente não é só de maravilhas não é só vitória Deus permite muitas vezes nós tomarmos um cálice amargo e este cálice muitas vezes nos traz angústias dificuldades frustrações mas eu te digo uma palavra neste momento sabe qual é o segredo quando nós somos submetidos a situações difíceis? o segredo é confiar em Deus porque Deus é aquele que tem os melhores caminhos para nós porém muitas vezes para nós chegarmos nesses caminhos no centro da vontade de Deus passamos por caminhos de espinhos nos pés por caminhos estreitos por calamidades Israel há pouco tempo estava louvando a Deus e agora já estavam murmurando estavam sendo ingratos com Deus porque estavam passando por dificuldades tão grandes por apertos tamanhos quem sabe as forças dele começaram a ir embora porque sem água no deserto a situação realmente é muito difícil mas o segredo está em confiar em Deus o segredo está em entender que Deus está cuidando de tudo ora quando o povo de Deus sai do Egito e estão indo em direção ainda àquele mar a Bíblia nos diz meus amados irmãos que depois eles passam pelo mar vermelho como eu falei há pouco e vão em direção a Canaá mas Deus nunca os abandonou primeiro durante o dia havia uma grande nuvem que cobria todo o povo de Israel os livrando do sol causticante do deserto que vinha diretamente sobre as suas vidas à noite havia uma grande coluna de fogo algumas traduções dizem que era uma tocha de fogo ardente e isso alumiava o caminho isso os aquecia do frio do deserto que acontecia normalmente naquela região pouco depois do capítulo 16 os irmãos podem em suas Bíblias ver pesquisar manusear de que Deus ele envia codornizes no deserto ele envia ali o necessário para que o povo de Deus se alimentasse ora Deus não havia perdido o seu povo de vista eles haviam apenas sido colocados num caminho que Deus havia permitido para que eles pudessem entender que Deus é aquele que continua fazendo maravilhas sobre a vida do seu povo entenda uma palavra neste momento em nome de Jesus Deus não se esqueceu de você não abra sua boca para querer questionar a Deus questionar os caminhos que você tem passado que tem acontecido na tua vida talvez dificuldades algo que fugiu do controle dentro da tua casa situações em que você olha e não veja solução não veja uma luz no fim do túnel mas eu quero te dizer uma palavra o Deus que você serve continua fazendo maravilhas e a Bíblia nos diz que quando Moisés clama a Deus após o povo do Senhor fica inquieto Deus ele envia a resposta mostra um lenho a Moisés uma madeira e ele ali lança nas águas e as águas que eram amargas passam a ser doces Deus é aquele que muda a história irmãos Deus é aquele que muda situações Deus é aquele que ainda transforma a água em vinho Deus é aquele que ainda acalma a tempestade Jesus ainda multiplica pães e peixes o Senhor é aquele que a Bíblia diz em Ageu no capítulo 2 que ele é o dono do ouro o dono da prata ele continua no comando de todas as coisas esse deserto vai ter um fim Deus está no comando de todas as coisas se acalme as águas amargas vão se tornar em doces o nome do Senhor será glorificado confia em Deus não deixe com que a tribulação faça com que o seu barco impactado pelas ondas possa ficar sem controle chame Jesus para que ele continue no controle ele não perdeu você de vista nessa tempestade tenha calma ele ainda tem Elim preparado para você ele vai te levar a um lugar de descanso você vai ver a providência de Deus o Senhor tem preparado Elim fontes de águas doces sombra porque o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida confia em Deus ore comigo neste momento em nome de Jesus Senhor nosso Deus em nome de Jesus queremos te apresentar a todos quantos estão ouvindo esta mensagem neste momento e que oram comigo Senhor ajude-os teus servos que tem passado pelo deserto tão difícil talvez já esteja faltando água talvez Senhor da Glória algo que eles almejavam não chegou em suas mãos mas nós te pedimos leva os teus filhos para Elim Senhor transforma as águas amargas em doces faz maravilhas visita os lares e continua nos abençoando em nome de Jesus amém continua participando da programação da Rede Brasil de Comunicação que tem sido uma benção em nossas vidas que Deus te abençoe amém Amém